Então vamos lá, rolando Segundas Intenções no ar. A casa é sua, Segundas Intenções Do ITVC Pois é, um dos maiores problemas aí de um casal pode ser a insegurança e parece que ela é algo inofensivo aí, mas a insegurança pode ser uma grande aliada da destruição desse relacionamento. Nossa, você falou tudo isso mesmo, meu Deus, vamos tratar essa insegurança. Pois é, e mais, viu, pode ser até mesmo um empecilho para você iniciar um relacionamento. Me diz aqui, quantas vezes você deixou a insegurança falar mais alto no seu relacionamento? Quantas vezes, por conta da insegurança, você falou ou fez coisas sem pensar e depois se arrependeu? Verdade. Bom, para discorrer sobre esse assunto, agora a gente conversa com a psicóloga Bruna Aquino, que já está aqui conosco. Bom dia, Bruna. Bom dia, obrigada, gente. Bruna, vamos lá. Como identificar em mim se sou ou não insegura? Bom, geralmente a pessoa insegura, ela depende muito da aprovação de outra pessoa. Ela tem dificuldade de tomar decisões, ela sempre vai se comparar com outra pessoa, ela vai querer aprovação para tomar uma decisão simples no dia a dia. Certo. Porque ela vai se sentir insegura diante de alguma situação. E geralmente essa insegurança, ela vem de antes. Pode começar por um medo, ela pode começar por um trauma que ela vivenciou, aí fica insegura no decorrer dos anos. É, naquelas conversas com o WhatsApp, geralmente a pessoa, como eu disse na abertura, né? Às vezes não diz o que ela está esperando. E isso causa insegurança. Como é que vai tratar isso? Exatamente, tá? A pessoa geralmente que tem insegurança, ela dá sinais, porque ela começa a desenvolver até alguns transtornos psicológicos, tá? Por quê? A partir do momento que ela não consegue tomar decisões, ela necessita da aprovação do outro, tem medos, se sente impotente, ela cria uma dependência emocional do outro. Então, é muito comum a pessoa insegura desenvolver ansiedade. É comum? Isso, é muito comum. Não que todas as pessoas que são inseguras vá desenvolver, tá? Mas a maioria das pessoas inseguras, elas desenvolvem ansiedade por não conseguir tomar decisões simples no nosso dia a dia. Ah, qual roupa, né? Esse momento que nós estamos vivendo agora, vai desencadear mais insegurança das pessoas? Sim, muito mais. Principalmente na questão financeiro, trabalho. Quantas pessoas perderam o emprego, né? E por mais que tenha relação com a pandemia, sempre tem aquela pergunta. Mas será que eu perdi porque eu não tenho competência para determinado cargo? Porque o outro ficou e eu não, né? Mas e essa segurança daí vai para os outros lados do relacionamento, por exemplo? Isso, não somente profissional. A insegurança, ela pode pegar a área familiar, ela pode pegar a área financeira, ela pode pegar a área profissional e pessoal, né? É insegurança com o corpo, com o modo de vestir, com o modo de falar. Então, acaba abrangindo ali, atingindo tudo. O Bruni, especificamente dentro de um relacionamento, pode até romper esse relacionamento por conta desse sentimento? Sim, porque a insegurança, ela é muito comum ela desenvolver os ciúmes, né? As pessoas falam, ah, mas é comum ter ciúmes. Não, comum ele é uma insegurança. E a partir do momento que o ciúmes, essa insegurança, ela não é tratada, ela pode se tornar um transtorno obsessivo. Onde é que passa aquele ciúme só de, ah, onde você tá? Onde você foi? Com quem? Pra algo mais, é mais grave, né? Já vira um relacionamento mais tóxico. Sim, e por que a insegurança no relacionamento também pode afetar a relação? Porque a pessoa tem muito baixa autoestima. A insegurança, ela tá muito ligada à baixa autoestima. Então, ela sempre vai tá se comparando, vai tá vendo, ah, aquela pessoa é melhor. Aquela pessoa é uma ameaça pra mim. Ela vê muito outro como uma ameaça. O ex-companheiro, a ex-companheira. Até mesmo sair. Ah, uma pessoa ali tá mais, chamando mais a atenção do que eu. Eu me sinto insegura por isso, né? Então, aí é onde desenvolvem o ciúme, desenvolvem uma briga, desenvolvem um conflito. Tá na raiz dessas coisas de violência doméstica? Também, né? Tá afetando muito. É muito aquela questão de achar que é dono do outro, né? Sou inseguro, tenho ciúmes. Não é um ciúmes comum, que é só apenas uma insegurança. Acaba achando que o outro é propriedade. Tem que mandar, tem que controlar o tempo todo, dominar ali. E qual que é o remedinho pra isso tudo? Que comprimido que eu tomo pra curar a insegurança? Hoje a insegurança, ela tá muito relacionada ao autoestima. E geralmente elas são, tem pilares, né? Pra gente trabalhar a autoestima. Então, inicialmente é reconhecer que se sente seguro e tem essa dificuldade de fazer coisas simples no dia a dia. E é começar a trabalhar essa aceitação, esse amor próprio, essa autocompaixão, esse autoconhecimento. Porque hoje a insegurança é referente ao que a gente não quer olhar pra nós mesmos, né? A gente tem muito medo de reconhecer, ó, esses são os meus pontos de competência. Esses são os meus pontos de melhoria. Então, é olhar pra si próprio. É trabalhar com psicoterapia. É aceitar os pontos do seu dia a dia. Um profissional é essencial nesse momento, né? Sim, é muito importante. Porque encontrar esses caminhos, nem todo mundo tem essas percepções. Tá? Vai sempre esse comparativo, essa autodestruição de si próprio. Então, é muito importante ter um apoio psicológico, familiar, tá? E dependendo de casos, se desenvolver uma ansiedade, uma depressão, aí precisa fazer até acompanhamento médico. Em fases mais brandas, né? Que a gente precisa só mesmo melhorar a questão da autoestima, da autoconfiança. Tem algumas técnicas? Sim. Na verdade, o que a gente sempre orienta, né? Pra pacientes. Trabalhar a questão da atividade física. Organizar os dias, né? Porque quando a gente não tem uma organização no nosso dia a dia, fica inseguro se algo foge do controle. A insegurança é muito aquilo. A insegurança é muito relacionada a fugir do controle, né? Eu tô tendo controle da situação, perdi o controle. Nossa, já deu tudo errado no meu dia. Nossa, é verdade. E às vezes é uma coisa que deu errado e se perde totalmente, não consegue retomar. Então, bom planejamento, praticar atividade física. Ter uma agenda é essencial, então. Tem, tá? É muito importante fazer terapia, porque ali você tá trabalhando se conhecer. Aí, quando a gente se conhece, é muito mais fácil a gente se aceitar trabalhar nossas limitações. Você falou de exercício, essa coisa é interessante, né? A gente fala sobre exercício só pra manter forma física. Que nada, saúde mental, primeiro benefício. E não precisa de muito, né? Não. Três vezes por semana, meia hora, aí já começa a fazer uma diferença. Isso, porque aí você libera endorfina, né? Que é o hormônio do bem-estar, do prazer. Então, é extremamente importante, não só questão aparência física, emagrecimento, mas pra ter um equilíbrio emocional e físico no dia a dia. Bruna, eu estou percebendo que o meu parceiro é uma pessoa insegura dentro do relacionamento. Como que, pelo diálogo, a gente pode, de uma forma saudável, conversar e chegar num consenso? Tá. Primeiro ponto é identificar a causa da insegurança. Porque às vezes, ah, estou insegura no relacionamento, porque já tive um problema com relacionamentos anteriores. E acaba transferindo e fazendo esse comparativo pro relacionamento atual. O que já não é benéfico, porque vai ali refletir nessa relação. Então, é sentar, identificar a causa. Isso é um tratamento ali individual. Porque você está se sentindo inseguro, né? O outro, sempre tem aquela frase. Ah, mas eu sou inseguro porque você me faz me sentir inseguro, né? Sempre culpando o outro. Certo. Pra não identificar essa causa inicial. E muitas vezes foi um trauma. Muitas vezes foi uma rejeição. Fui rejeitado lá atrás. Acho que vou ser rejeitado aqui a qualquer momento. Então, é trabalhar essa causa. E a partir daí, trabalhar essa autoconfiança, essa autoestima, esse autoconhecimento, pra se tornar uma pessoa menos insegura. Maravilha, maravilha. A gente não vai ter nunca aceitação, 100%, né? É aquela máxima, né? Se nem Jesus... Exato. Agradou a todos, né? E olha que Jesus é Deus, né? E olha que esse tentou, hein? Gente... Tentou da melhor forma possível. Sim. E essa aceitação o tempo todo, ela não deixa de ser uma cobrança, né? A gente tentando se aceitar diariamente, a gente tenta se cobrar diariamente. Certo. E não faz parte. A aceitação, cobrança, insegurança, ela tá ali pra acabar também diminuindo esse processo de autoestima. Então, é trabalhar, entender que a gente tem dias bons, tem dias ruins e tudo bem. Certo. Isso não define. Ah, eu tive um dia ruim, não vai definir quem somos. Aliás, nós tivemos um ano ruim. Exatamente. Já aceitar isso, eu acho que é um grande progresso. Exato. Uma evolução. Não, não vamos pensar assim. Sim, gente. Foi um ano difícil. Exato. Mas não foi, né? Não foi. Não, não foi dos melhores. Com todos aqueles planos que a gente tinha de 2019 e tudo mais. Não, vai ficar pra 2021. Vai ficar pra 2021 com ressalvas. É. E olha lá. Nós tiramos muita coisa desse ano também, né? Aham. Ele veio, foi um ano que veio realmente pra nos mostrar outras coisas. Verdade. Muitas lições. Verdade. Verdade. Tá certo, Bruna. Obrigada, viu? Pelo bate-papo. Foi muito bacana. Bruninha já faz parte aqui da casa sua, sempre tá participando. Tem a chave? Tem a chave. É mais uma que tem. Já entra pela porta da cozinha já e já faz café lá. Abre a geladeira e tudo mais. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pela participação. Tchau. Tchau.